Receba agora, a Palavra de Deus Gênesis capítulo 17, versículo 1, por favor preste atenção, eu vou entrar em alguns detalhes aqui que você não costuma ouvir, para você não entender errado. Então diz assim, quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, na sua Bíblia está escrito ande na minha presença e ser perfeito, correto? Então eu trago uma outra tradução, para ficar mais fácil. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Quando eu preguei isso aqui no outro culto, eu vi que a igreja aceitou, porque deu para perceber que ela aceitou Porque eu vi que tinha aqui várias pessoas com problemas E Deus foi me dando uma visão aqui na hora, eu senti essa visão, essa revelação da parte de Deus Que eu tinha aqui algumas pessoas que não receberam boas notícias, bons recados de um médico Pode ser que aqui também tenha, e Deus fale comigo e direcione os meus olhos a você Mas eu tive aqui algumas pessoas, inclusive Deus me mostrou uma E quando eu bati os olhos nela, comecei a orar, aquela senhora começou a chorar A notícia que ela recebeu de um médico, é aquela notícia que você não quer receber Você vai lá, faz um check-up, um exame E na hora do recado, da resposta, do resultado Não é aquilo que você estava esperando Está lá os globos vermelhos, que não estão tão vermelhos Um está branco demais, outro está vermelho demais Aquilo que tinha que dar 115, não está 115, está 360 Que você tem uma hernia imensa E que agora no estado em que ela se encontra para operar é difícil Que o que você tem é um leve tumor E que você tem um problema E você, puxa vida, não é isso que eu queria ouvir Não era isso Então eu vou lhe trazer aqui um recado de Deus Você que me assiste em qualquer parte nesse mundo Vou lhe trazer um recado de Deus Aqui diz assim, quando Abraão Abraão estava com 99 anos de idade 99 anos de idade Essa idade é a idade em que para nós é um pouco difícil Principalmente no mundo em que nós vivemos nos dias de hoje É muito difícil uma pessoa de 99 anos de idade Ela ter um vigor físico que tem um rapaz de 20, de 30, 40 anos O que eu falo é de ter ereção De poder ter uma relação sexual 99 anos de idade Você pode um dia procurar ver Na internet até que você vai ver as propagandas antigas Da década de 60, 70 As pessoas não eram tão fortinhas, tão gordas Que antigamente não tinha essas coisas que tem hoje Muita química no alimento E não tinha lanche para tudo quanto era lado Ou você anda ali e você diz Ah, eu estou com fome Você vai comer uma coxinha Come um pastel cheio de gordura E come um lanche, não sei o que Aquilo engorda Mal a gente comia Quando tinha para comer Era aquele arroz, feijão Aquela almôndega Aquele quitute Aquele negocinho E o ovo, uma linguiça E as pessoas comiam mais na carne curtida Na lata de 18 litros Alguém deve lembrar disso Que cozinhava a carne Ficava meio pré-cozida E colocava, né Curtida ali na banha Ficava ali fechada Vocês foram longe agora, né Alguém o viu passando a língua nos lábios aí Aí quando queria cortava lá um pedacinho Não era isso? Cortava um pedacinho Com a própria gordura você fritava ali, enfim Mas era também só quem tinha e quando podia comer Não era todo mundo que tinha Quando não pegava o peixe Tirava as espinhas E deixava pendurado secando Que era o jeito para não estragar Porque aí não tinha geladeira Eu não sou muito aí não Mas eu já andei Ouvi falar Não sou muito da época não E as pessoas não engordavam muito Hoje Devido tanta coisa Que entra no organismo do homem Se torna mais difícil ainda Esse vigor físico De que eu estou falando Numa área de intimidade Então trago isso Num campo de impossibilidade Presta atenção agora Abrão Ou Abrão 99 anos A parte física Isso aqui é revelação pura Para você que se encontra Nessa situação em que eu vou abrir o leque Você se encontra com 99 anos Isto é Com uma impossibilidade Com uma dificuldade Você não consegue produzir Você até quer A mente quer Mas você não consegue Existe uma impossibilidade Uma incapacidade Você não vê recurso Não tem recurso algum Mas você confia Acredita em Deus E no meio desta Dificuldade Quando você crê em Deus O versículo continua assim O Senhor Lhe apareceu E disse Eu sou O Deus Todo poderoso Em outras palavras Olha para mim Abrão Em outras palavras Existe uma impossibilidade Para mim Deus falando Que Ele está aparecendo Para a gente agora Na sua palavra Ele diz Isto aí para mim Eu tiro de letra Porque para os homens É difícil Impossível Ele não se apresentou Ao Abraão Ao Abrão Simplesmente como Deus Mas ele se apresentou Como Deus Que pode Todas as coisas Inclusive o homem De 99 anos 100 anos Ser pai Você está entendendo O que eu estou falando? Eu não estou contando A história Eu estou trazendo O recado de Deus Deus não se apresentou Não apareceu Abraão Naquela hora Como Deus apenas A Bíblia Sagrada Nos traz Bem claro Poderia falar E Abrão E Abrão Ali estava Caminhando E Deus Lhe apareceu A ele Só Mas a Bíblia Sagrada Nos traz O lado da impossibilidade Para a revelação Nossa Para que possamos Entender Que você aí sentado Diga Peraí 99 anos Fisicamente Ainda mais nos dias de hoje É muito difícil O homem Não vai ter Esse vigor físico A mulher 89 90 anos Já passou o período E é estéreo Aí que está mais difícil É o meu caso Sou eu As coisas para mim Estão difíceis Impossíveis Fechadas Apertadas Trancadas 7 mil cadeados E quando Deus aparece Ele aqui nos diz Na sua palavra Ele não aparece apenas Como Deus Ele diz Eu sou Deus Todo poderoso Para mim Tudo é possível Essa sua impossibilidade Espero que não tenha Eu aqui Ninguém Só para ter vindo Para a reunião Mas sim para ouvir A voz de Deus Ele aparece A nós E diz Eu sou Deus Que pode fazer Você com 99 anos O que quer dizer O 99 anos? Hã? O momento De impossibilidade E dificuldade Então ele aparece A nós E diz Eu sou Deus Que pode Todo poderoso Nessa tua Dificuldade Impossibilidade Fazer você Gerar filho Você ouviu A voz de Deus? Quando eu meditei Nisso aqui Hoje Eu que tenho Que vir aqui Pregar para vocês Para as outras Pessoas de outro culto Mas antes Que eu trouxesse O recado Eu bati os olhos E disse Eu aceito O Senhor Eu aceito Eu Luiz Carlos Corrêa Eu estava No meu particular Sentado Na minha sala Eu falei Eu aceito Eu disse uma coisa Hoje para minha esposa Eu falei Deus é bom Deus tem uma bênção Para nós Eu disse Eu disse para ela Deus vai nos dar Uma bênção Além de muitas Que ele já nos deu Eu disse para o Reverendo Tiago Hoje Deus é bom Pode esperar Porque Deus vai nos Derramar uma bênção Muito grande E ele diz aqui Na sua palavra Abrão 99 anos Eu falei Tudo bem Já li isso várias vezes 99 anos Abrão 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 99 anos Aí Deus me deu a luz Um homem de 99 anos Hoje Pode olhar para sua esposa Que tenha 98 97 Tenha 90 89 E falar para ela Fisicamente falando Mulher Vem para o quarto Que nós vamos viver A intimidade Poderia até É muito raro Mas quem sabe Mas dizendo Tratando-se hoje Pelos alimentos O ar que nós estamos Respirando Tudo que tem nesse mundo Torna-se um pouco difícil Mas Deus aparece A nós Trazendo para o mundo Espiritual Aparece a nós Não como Deus Simplesmente Mas ele diz Eu tenho o poder Para fazer isso O que você não pode E o que você não tem Na hora eu disse Senhor Tu tens a liberdade Aonde eu não consigo ser Aonde eu não consigo ter Aonde eu não consigo fazer Aonde ninguém vem a mim Tu tens a liberdade O Senhor é poderoso Pode fazer Aonde a minha mão não vai Aonde eu não consigo Aonde eu não consigo E Deus aparece a você E diz Eu sou Deus poderoso Eu posso resolver O seu problema Aleluia Eu recebi essa bênção hoje Aí ele completa assim Ande segundo A minha vontade Por que que ele diz isso? Porque se você Não fizer de acordo Conforme ele determina Fica difícil ele te abençoar Eu dei um exemplo aqui De como é que funciona Esse negócio de vontade de Deus E não vontade de Deus A visão Um pastor nosso Ele disse para mim assim Pastor Eu trabalho Eu trabalho para Deus Abençoar a minha igreja Mas é uma luta lá Aonde eu estou É uma luta Eu disse Todo lugar é uma luta Irmão Aqui, ali, lá, colar É uma luta Ele disse Deus sabe Como eu tenho trabalhado Ele disse Nem me gabo Mas eu tenho evangelizado Nas ruas Nos hospitais Eu vou pessoa a pessoa Eu disse Bacana Continue fazendo isso Pastor Eu disse para ele Continue Evangelizando nas ruas Batendo de porta em porta Continue indo nos hospitais Porque isso é a ordem de Deus Porém eu falei assim para ele O senhor está fazendo a vontade de Deus Ele disse Eu acredito que sim Eu fiz uma pergunta assim Na igreja hoje Qual é o país que nós conhecemos De imediato Supetão Pai bola Perguntei Você responde Qual é o país nesse mundo Ou a região deste mundo Que mais se fala de fome E de miséria Qual A África Ó Pai bola Você respondeu A região africana Miséria Morte Escassez Uma desgraça Vocês já repararam Que a maioria dos pregadores Não estou dizendo Que não possa ir Não estou dizendo Que não possa ir Que não deva ir Mas já repararam Que a maioria dos pregadores Que gostam de ter nome Fazer nome Até Entendam-me bem Pregador Pastor Não sei de qual foi a igreja Mas entenda que eles Quando tem a possibilidade Já correm para a África Para poder resolver Os problemas dos africanos Tem que resolver Em nome de Jesus Vou repetir Não me entendo errado Entenda a mensagem Mas logo que resolveu Problemas africanos Que a morte A miséria A fome Escassez Aleluia Coitadinho Eu pergunto aos senhores Existe África no Brasil? Existe? Vocês acham que entenderam O outro culto Ninguém entendeu Por que as pessoas Vão pregar a palavra De Deus na África? Porque lá tem fome Tem miséria Tem macumba Pessoas sofridas E problemáticas Que não conhecem A palavra de Deus E etc Tem tudo isso no Brasil? Tem lugar aqui No nosso país Que tem gente morrendo de fome? Que chega Estou falando isso aqui Que quem sabe Ajude até Entra naquela área Daquele pessoal Que anda de terno e gravata Tudo bonitinho Cheiroso Naquele lugar Que tem uma torrezinha No meio Tem gente no Brasil Que faz biscoito Aqui em São Paulo Bolacha Biscoito de barro Porque não tem o que comer Então eu disse Pastor Continue evangelizando Continue indo na África Continue pregando Nos hospitais Nos presídios Continue levando a palavra Tudo bem Mas eu disse para ele Estamos na vontade De Deus De ter que levar A palavra Somente para aqueles Que estão lá fora Quando de dentro Da sua casa O senhor não consegue curar? O senhor não consegue Pôr em liberdade Os que estão A sua volta Na sua casa O senhor vai pregar Lá fora É como a palavra De Deus Nos ensina Se você não prega A palavra de Deus Dentro da sua casa E não vive a palavra De Deus Dentro da sua casa Vai pregar para quem Lá fora? Que vontade de Deus É essa que se está Cumprindo, fazendo Se você não exerce Verdadeiramente A vontade de Deus Não curando Não purificando Não libertando Não ensinando A Bíblia Sagrada Manda ensinar os seus Fazer discípulos Eu coloquei assim O que Deus nos pede É que andemos De acordo Com a sua maneira De pensar E de ordenar Do seu ordenar Andar na presença De Deus Não é somente Estar na igreja Isto é complemento Cumprir os seus Mandamentos Estatutos É estar na sua vontade Bem como Você é dizimista E ofertante Se disser que sim Só isso não basta Você é avô É avó É pai É mãe Você tem cumprido A obrigação De ser o mesmo E de levar os filhos O conhecimento bíblico Você é avô Você é avó Eu sou Quantos anos você tem? 70? 80? Sabia que você tem A obrigação Pela palavra de Deus Como diz o Senhor Você é um ancião Uma anciã De dar exemplo Testemunho De fazer com que O seu filho O seu neto O seu bisneto Vinha a ser de Cristo A palavra de Deus Nos relata Nos ensina Que devemos Tomar orientações Com os anciãos Se alguém da sua casa Tomar alguma Orientação Com você Que é uma pessoa Já vivida Que tipo de ensinamento Você vai Dar a essa pessoa? Provérbios 22,6 Diz Ensina aos filhos O caminho que tem que andar Para quando chegar A velhice Permanecer no mesmo caminho Você está na vontade De Deus Fazer tudo Nesta vida Debaixo de unção De oração De comunhão De santidade Procurar não errar Para entristecer O Espírito Santo Não namora Não casa Não compra Não negocia Não vende Não vai na esquina Não vai na loja Não vai no shopping Não vai em lugar nenhum Se não for na unção Na proteção Na graça de Deus Falando e dando A vontade De Deus A eles Tem dividido O pão Aos demais Para fechar Ele diz Seja íntegro Isso quer dizer Característica De incorruptível Que se comporta De maneira Honesta Abrão Eu apareci a você Para dizer que Olha para mim Abrão Eu apareci a você Para dizer que O que é difícil Impossível para você Eu sou poderoso Para resolver Mas eu quero que você Ande na minha presença Eu quero que você Faça a minha vontade A partir de agora Você tem que esquecer Um pouquinho de você Tudo que você fizer Pensa um pouquinho Em Deus Olha o que eu estou Te ensinando aqui Tudo que você Tudo Eu disse tudo Tudo que você fizer Pense em Deus Vamos lá Pense em Deus Deus vai comigo É da vontade É do plano de Deus Se você fizer isso Pode ter certeza Que o mundo Vai perder um pecador E a glória de Deus Vai ganhar um santo E se você é aquele Que pode de corrupção O íntegro E se comporta de maneira E se comporta de maneira Honesta Faz o negócio certo Honestamente Nem para mais Nem para menos Não leza Não sei se vocês Não sei se vocês O que é esse negócio Que está acabando Pode ser vinte e três horas e cinquenta e oito minutos, ou cinquenta e nove segundos, que Deus ele vai te abençoar naquele dia. O problema é que você, às vezes, não acredita naquilo. Tem que crer. Mil anos é como o que para Deus? Um dia. E um dia, como mil anos. Um minutinho para Deus não é nada. Ele que criou o tempo. Ele pode fazer muita coisa e vai fazer. Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Levante as suas mãos e declare seu nome. Seu nome é Jesus Eu amo Diga pra ele Ó quanto eu adoro Ó A A A ele eu me rendo A Ele eu me mais alto mais alto mais bonito que você puder Seu nome Seu nome é Jesus eu 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 nós te amamos Senhor nós te amamos te exaltamos lindo, maravilhoso, poderoso, Deus forte eterno verdadeiro santo Deus aleluia aleluia levante-se alarido meu irmão levante-se louvor feche os seus olhos e adore a Deus em espírito em verdade rapaz moça senhor senhora aleluia 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 cadê aquele barulho santo que só os crentes sabem fazer cadê aquele barulho que só o povo de Deus sabe fazer aleluia 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 tu és lindo magnífico maravilhoso Deus forte príncipe da paz raiz de Davi água cristalina fonte da água da vida eterno Deus poderoso Deus aleluia 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 tu és santo tu és belo tu és forte glorioso poderoso a minha alma o meu espírito tem prazer de louvar de adorar de exaltar de enaltecer engrandecer a pessoa forte santa poderosa aleluia 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 eu te amo eu te amo te amo te quero te adoro eu te venero santo 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 aleluia 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 enche a santo encha este homem, encha esta mulher encha esta moça encha, encha Senhor, este rapaz da tua presença, da tua unção encha este meu Deus que me assiste em casa, em qualquer lugar encha meu Deus da tua presença, faz essa pessoa ser agora batizada aleluia, shiripalashere seja batizado meu irmão alabashere balararibiricam talabashuribipalashirante ripicam talabashoriane em nome de Jesus fala em línguas agora seja batizado no Espírito Santo robetecam talabashibala remeturibicam talabashir aleluia eu quero mais da tua presença eu quero mais, eu quero mais do Senhor, mais da tua unção mais do teu fogo mais do Senhor, inunda esta casa inunda o teu povo encha-nos ó Deus, transporta-nos do Senhor, somos precisados do Senhor, somos precisados somos necessitados do Senhor, aleluia eu declaro que sem ti nada sou nada posso fazer aleluia, aleluia aleluia, desça a tua glória desça a tua glória neste lugar desça Senhor encha-nos inunda-nos faça-nos viver a tua vontade faça-nos viver o teu querer faça-nos viver meu Deus, a tua vontade queremos viver a integridade santa, poderosa infalível sagrada aleluia do Senhor aleluia leva meu Deus esta igreja leva este povo Senhor ao teu monte permita-nos ó Deus aleluia quando o Senhor disse pra Moisés quando soar um sonido bem longo aí podes tocar no pé do monte quando tocar a corneta esses sonidos bem longo podes subir o meu monte aleluia permita-nos ó Deus subir o teu monte permita-nos ó Deus sentir a tua presença o teu fogo permita-nos ó Deus é hora Senhor está sendo tocada agora a corneta o chifre aleluia a igreja sobe Senhor porque ela quer sentir o calor aleluia do Senhor ela quer sentir a tua presença aleluia vem presença forte vem presença poderosa vem presença inigualável vem tomar não tem doença não tem dor não tem problema que possa resistir esta unção este fogo meu Deus os males os demônios meu Deus eles vão cair por terra com esta presença agora vem transbordar vem transbordar em o nome de Jesus de Nazaré eu vem transbordar ooooh eu 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 Tchau.